O paciente Iara sofreu uma fratura na diáfise do úmero há cerca de 3 meses por uma queda de um muro na casa dela, de 3 metros, tem 42 anos, e ela faz uso de um futor tipo sarmento, que é utilizado para as fraturas da diáfise do úmero. Então, a gente vai colocar nela agora a malha, ela também apresenta uma lesão do nervo radial, ela não consegue fazer o movimento de abdução do polegar e fazer o movimento de dorso e flexão da mão. Então, a gente vai colocar nela agora, ela fazemos o de uma queda. Obrigado. 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 Obrigado.